Ela é ciumenta demais, é a doença da confusão e da briga Ela tem raparigofobia, ela tem raparigofobia Ela é ciumenta demais, é a doença da confusão e da briga Ela tem raparigofobia, ela tem raparigofobia A lua da sua costa, meu perro, estourado, tamo junto, hein Piques Industria Piques Industria Quem tá dando trabalho, tava com rapariga Saiu pra bater o racha Tava com rapariga Se vou no supermercado Tava com rapariga É um ciúme danado, dessa mulher na minha vida Ela é ciumenta demais, é a doença da confusão e da briga Ela tem raparigofobia Ela tem raparigofobia Ela é ciumenta demais, é a doença da confusão e da briga Ela tem raparigofobia Ela tem raparigofobia Ela tem rapariga Ela tem rapariga Se chega em casa do trabalho Tava com rapariga Saiu pra bater o racha Tava com rapariga Se vou no supermercado Tava com rapariga É um ciúme danado, dessa mulher na minha vida Ela é ciumenta demais, é a doença da confusão e da briga Ela tem raparigofobia Ela tem raparigofobia Ela é ciumenta demais, é a doença da confusão e da briga Ela tem raparigofobia 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 Amém.